As raças de gado britânicas estão ganhando cada vez mais espaço na região de Arassatuba. O mercado, que tem exigido carne de qualidade, movimenta a pecuária de corte de angus, brangos e breadford. Do pasto para a mesa do consumidor, a carne bovina das raças de origem britânica conquistou pecuaristas e o paladar dos brasileiros. E foi justamente essa exigência de carne de alta qualidade que fez o pecuarista apostar na criação de raças de origem britânica. Aqui na região, angus, brangos e bráforo estão ganhando cada vez mais espaço. O consumidor que experimenta o paladar um pouco mais aguçado e tem o melhor poder aquisitivo, que pode investir em uma carne de melhor qualidade, essas raças estão aí para isso. A raça angus entrou no Brasil em 1906 e se popularizou rapidamente no sul do país. O gado brangos é originado do cruzamento de angus com zebu. A bráforo é uma raça sintética híbrida de Eryford com raças zebuínas. As três têm características bem semelhantes e muito positivas. São raças específicas para a produção de carne de qualidade. Carne com mais namoreio, mais revestimento de gordura. Há oito anos, a família de João decidiu investir na criação de bráforo. Hoje, são cerca de 350 matrizes na propriedade. As características marcantes da raça, aliada à qualidade da carne, fizeram o mercado mudar em menos de uma década. Mudança que o criador já pôde perceber. Tudo que a gente colocou em oferta nesse leilão que realizamos no sábado agora, foi vendido. Então, ainda teve uma procura. Não conseguimos suprir todo o mercado. Vamos intensificar esse ano com transferência de embriões, com FIV, fertilização in vitro, para aumentar um pouco mais a nossa produção e poder atender esse pessoal. E o mercado das raças de origem britânica deve continuar em expansão. Quem puder e tiver interesse em investir nesse segmento da pecuária, pode investir, que o retorno é bom. E agora tem música no Notícias do Campo. O quadro Viola Caipira traz hoje uma dupla de São José do Rio Preto, Éder e Tiago. Eles estão fazendo o maior sucesso por onde passam. Hoje o quadro Viola Caipira recebe a dupla Éder e Tiago, lá de São José do Rio Preto. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Eric. É um prazer para a dupla Éder e Tiago estar aqui, né? Fazendo um som aqui para o pessoal que está curtindo a gente aí em casa, né? E estamos aqui hoje com a Viola, a sanfona, fazendo um foie aqui hoje. Estou vendo que vocês cantam sertanejo universitário, que deve ser o que todo mundo está cantando hoje, mas gosto de uma raiz também, música raiz. Com certeza, né? A gente já vem de família, né? Os pais são músicos, né? Então a gente já vem desde pequeno, né? Curtindo a música sertaneja raiz. E hoje com esse forte, o alvo aí que é o universitário, né? A gente também está trabalhando no universitário. Então a gente mistura, faz uma mistura do sertanejo raiz com o universitário, né? Quer dizer que vocês começaram cedo. Quanto tempo de carreira juntos? São sete anos, né? Mas só que a gente, antes dos sete anos de dupla, a gente já tocava em bandas, né? Na noite, já desde os doze anos, né? Então já vem toda uma trajetória aí. Antes de eu liberar vocês para cantar, vocês têm um lado compositor também? Fala para a gente. É isso aí. A dupla César e Paulinho já gravou uma das nossas canções, né? Uma canção que conta a vida do universitário, né? Chama Vida de Universitário. Tá certo. Então vamos deixar Éder e Tiago parar de conversar um pouquinho e cantar para a gente. É só alegria, tem festa todo dia Se fiz no meio feriado, deixo os livros de lado Não quero esquecer de viver É só alegria, tem festa todo dia Ouvindo moda, ser também de que noca o coração Pois todo universitário é ouvido a paixão Na segunda-feira a galera tá chegando A semana começa e a gente pega no trão Na terça-feira encontro a rapaziada Pra bater uma bola e tomar uma gelada Na quarta-feira eu me acabo no bailão Tem trabalho pra entregar, isso vai dar confusão Na quinta-feira o show não pode parar Quem chega na sexta-feira, o Luiz vai pegar É fim de semana de alegria e condução Quero moda, ser também já ia latinha na mão É só alegria, tem festa todo dia Se fiz no meio feriado, deixo os livros de lado Não quero esquecer de viver É só alegria, tem festa todo dia Ouvindo moda, ser também de que noca o coração Pois todo universitário é ouvido a paixão Cachorro latiu, voa prevenir Ladrão de mulher tá aí Quem tiver mulher bonita, prepara as armas que tem Cachorro latiu, voa prevenir Ladrão de mulher lá em mim Namorar mulher casada é ser muito atrevido Dá uma olhada nela e quatro símbolos no marido Será que ele não tem medo da bala do trinta no pé dormindo Muita moça me namora, pensa que eu tenho dinheiro Mas dinheiro eu não tenho, mas sou um rapaz parceiro Apesar de eu ser casado, eu pulo o corde, eu sou sorteio Quem tem mulher que não mora, quem tem burro e vacador Quem tem a roça no mato, me chama, quer dizer eu vou Eu tiro a roça do mato, sua larrora melhora E o burro e vacador, eu corto ele na escora E a mulher namoradeira, pode vir que nós namora Eu não caio no cavalo, nem no burro e nem no galho Nem me cantando, a viola é meu trabalho O lugar onde tem seca, de sede eu não caio Levanto de madrugada, bebo um pingo de orlaio Só a viola Notícias do Campo de hoje termina aqui Agradeço demais a sua audiência, obrigado pela companhia Sábado que vem a gente se vê Um ótimo fim de semana, grande abraço, tchau E aí 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 Legenda Adriana Zanotto